Estamos de volta. O Ordem do Dia discute hoje as mudanças no Código de Processo Civil. Vamos ouvir agora a opinião do presidente da OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa. O novo Código de Processo Civil, em vigor desde o dia 18 de março, acaba de substituir uma lei de 1973 e vai, assim se espera, modernizar o universo da justiça. O que essa legislação oferta diretamente é a rotina dos processos judiciais e, desse modo, as práticas habituais de todos aqueles que militam na justiça, juízes, promotores, servidores e, notadamente, os advogados. Mas tudo isso também acabará trazendo reflexo para os usuários do sistema judiciário. A lei nos traz esperança sobre um ajuste no funcionamento dos processos, de modo que a sociedade seja atendida da melhor forma. Mas, por outro lado, há um aspecto que ainda preocupa. Uma lei não reformula, sozinha, todo o sistema. É fundamental que o judiciário também passe por modernização. Isso envolve mudar mentalidades e regras, normas essas embutidas na lei orgânica da magistratura nacional, chamada de Lomã. A Lomã também é da década de 70 e, portanto, foi editada antes da Constituição Federal de 1988. Com a aplicação do novo código, em uma estrutura antiga e não totalmente aumentada aos novos tempos de democracia, podemos enfrentar algum tipo de dificuldade. Por isso, a ordem também fez questão de sugerir propostas para alterar a Lomã. Apesar desses desafios, confiamos que o novo Código de Processo Civil será um instrumento benéfico para a sociedade, sem que traga novas barreiras para o exercício do direito. Obrigado. Obrigado.